Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Naderina Ribeiro e tá começando mais um vídeo no canal. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você chegou aqui pela primeira vez e não foi inscrito, já se inscreve. Aproveita que já tá se inscrevendo e dá aquele like pra ajudar no canal. E também comenta o que você achou desse vídeo pra ajudar no engajamento, tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje... Eu trouxe um vídeo mostrando os meus vestidos da Shein, né? Em algum vídeo anterior. E, gente, agora eu vim trazer todas as minhas saias, tá bom? Da Shein. Então, o vídeo de hoje são mostrando todas as minhas saias, certo? Então, é isso. Sem mais delongas, vem comigo! Bom, gente, a primeira saia que eu vou mostrar... Ah, gente, eu não vou deixar preço e nem vou deixar o link da peça. Eu vou deixar o link da playlist aí embaixo, igual fiz no outro vídeo. Porque essas peças aqui eu já mostrei todas aí no canal. E já tem link delas, tem tamanho, tá certo? Então, é isso. Eu posso falar o tamanho, mas, tipo, o preço eu não vou falar nesse vídeo, não. Tá bom? Porque são peças que vocês já até viram, mas... Então, é isso. Primeira peça é uma saia de tweed. Ah, eu vesti todas elas novamente, gente. Então, valoriza essa YouTube aqui, porque dá trabalho. Dá trabalho pra fazer. Tá bom, gente? Então, a primeira peça é essa saia de tweed, gente. Nossa, ela é muito linda. Eu gosto demais dela, ó. Ela é assim e tem esses três botões, que é a coisa mais linda, ó. Botões. Aí, ela não tem... Ela não tem barra, né? Ela é assim, desfiadinha. Aí, ela tem um coizinho aqui, ó. Essa tem coiz. Aí, ela é assim. Atrás, ela tem zíper. Tá vendo? Ela tem um zíperzinho atrás. Zíper mesmo funcional. Não vou abrir, não. Não, pra quê? Mas, é isso. Aí, atrás, ela é assim, gente. Ela é bem bonita. Ela tem um bolso fake aqui. Aliás, dois. Dois bolsos fake, ó. Só tampeando. Bolso zero. Aqui, também. Então, é isso. Aí, o tamanho. Falei que ia falar o tamanho, né? Também a composição, não vou falar, não. Vou falar só o tamanho. 3XL. 3XL. Vamos para a próxima. Gente, essa saia aqui, eu ainda não usei. É uma saia de... Eu esqueci o nome. Mas, é tipo um couro fake. Mas, nem é couro fake. Ela é bem bonitinha. Se ela fosse maior, eu já tinha usado ela várias vezes. Aí, o bolso é no formato de coração, gente. E, ela é um rosa bem lindo. Por que que eu ainda não usei? Porque ela ficou curta. Então, gente. Ela é muito bonita, gente. Eu gosto, assim. É um estilinho que eu gosto. É... Eu tô esperando chegar o frio. Pra eu usar ela com meia calça. Coloco a meia calça grossa. Que aí, fica melhor. Não dá a impressão que ela é tão curta como eu acho que ela é. Aí, ó. Ela é muito bonitinha. Mas, no frio, coloca ela com meia calça e uma bota. Eu acho que vai ficar bom. O tamanho dela é 3XL também. 3XL. Tô pegando aqui as saias aleatoriamente. Aqui não é saia. Aqui é a blusa. Próxima saia. É uma saia envelope. Olha como é que a saia é. Saia totalmente envelope, gente. Aí, vocês estão vendo aí no meu corpo como é que ela é. Depois que veste... Depois que veste, ela fica bonita. Mas, assim, não dá pra mostrar direito. Ela é uma cor mostarda. É mostarda. Olha assim. Já essa, o tamanho é bom, né? Não é curta. E, gente, o tamanho dela é... 4XL. Certo? Gente, eu acho que eu vou afastar um pouquinho mais pra cá. Pera aí. Pra poder ficar melhor de vocês... Verem eu me vestindo. Ou eu vestindo as roupas. Ó, porque pelo menos aí vai passar nas roupas que eu tô vestindo as saias. Certo? Então, a última foi essa daqui, né? Que o tamanho dela é 4XL. Vamos para a próxima. Nossa, olha. Encangou aqui tudo. Sai pra lá. A próxima é mais uma saia de tweed. Que tá com o zíper aberto. Ó, é mais uma saia de tweed, gente. Essa aqui, ó. Ela é muito bonitinha. Ela é preta. Na cor preto. Branco. E rosa. Ó. Aqui na frente, ela tem esses bolsinhos fake. Só as tampinhas de bolsa não tem nada. Essa aqui, ela não tem cois. Tá vendo? Não é que nem a outra que tem coizinho. E ela... Essa daqui, ela tem barra. Ó. Tem uma barrinha. Eu acho que essa daqui, ela é um pouco mais curta do que a outra. Aqui atrás também, ela tem zíper. Tá vendo? Aí, o tamanho dela... Nossa. Ah, tá. Mas eu mandei apertar. Ela é 4XL. Porém, eu mandei apertar essa saia. Ela tava larga. Mandei. Então, 3XL dessa daqui dá pra mim. Então, aqui é mais uma. A próxima, eu acho que foi uma das primeiras saias que eu comprei. Foi essa aqui, ó. Ela... É muito grossa essa saia. Essa saia aqui, eu não saio com ela. Eu só uso dentro de casa. Ela tem umas pregas. Minha mãe falou que o nome dessas pregas é prega macho. Ó, tá vendo aí? Ela tem 4 pregas na frente e 4 pregas atrás. Tem esse coizinho. Tem esses botões. E ela é bem maleável. Hum... Aí, eu uso dentro de casa. Eu nunca saí com ela, não. Eu gosto de ficar com ela dentro de casa. É isso. Ah, o tamanho dela é 3XL. Não, ela deve ser 4XL. Porque eu mandei apertar também. Hum... Mandei apertar. Então, ela deve ser 4XL. Porque quando eu comecei a comprar... Falei, ó. 4XL. Como ela foi as primeiras peças que eu comecei a comprar... Então, eu não tinha noção. Eu pegava o maior número, sabe? Aí, eu comecei... Eu comprei várias vezes errado, né? Aí, depois eu entendi como que funcionava. Aí, agora eu compro... Certo. Próxima saia, gente... É... Olha como é que eu tô suada. Próxima saia é uma saia de couro fake. Mais uma. Agora, essa daqui. Eu gosto muito. Já vesti várias vezes, ó. Ela é assim. Aí, ela tem babado embaixo. Aí, ela é assim. Dá um brilhinho, né? Ela é meio brilhosa. Aí, o babado dela... É assim, ó. Olha o babadinho dela. Tá vendo como é? Atrás, ela tem zíper, zíper atrás. E o tamanho dessa saia é 4XL. Foi das primeiras, assim como eu falei pra vocês. E eu mandei apertar também. Mandei apertar. Bonita. Eu gosto muito dela. Vamos para a próxima, gente. É... Essa saia aqui, gente. Eu comprei. Eu vi na modelo e achei bonita. Porém, depois, eu não gostei muito dela. Não sei o que foi que aconteceu comigo, mas eu não gostei muito dela. É... Essa daqui. E eu nunca usei essa saia. Nunca usei. Gente, tem muito tempo que eu comprei. Muito tempo. Ela não é feia. Olha a estampa dela. Estampa é bonitinha. Aí, tem botão. Tá vendo? O coso dela é bem forte. Ela é grande, tipo... Acho que ela é abaixo do joelho. É... E, gente... Não sei. Eu nunca usei. Mas eu acho que ela não é feia, sabe? Eu acho... Eu... Não sei, gente. O que foi que eu vi de errado nessa saia depois que eu comprei. Mas eu vou começar a usá-la pra ir na escola dominical. Que aí ela tem um tamanho bom, certo? Colocou a camisetinha e vai... E dá pra ir pra escola dominical. Eu acho que ela também... O som alto. Eu acho que ela também é 4XL, gente. Cadê? Ela também é 4XL. Mas essa daqui, ela não... Não apertei, não. Então, 4XL é o meu número mesmo que tinha que ser. É por isso que vai muito de medidas. Você tem que medir pra você poder comprar roupa, né? Porque 3XL não é meu número cravado. Mas a maioria das roupas que é 3XL bate comigo. A maioria da numeração, sabe? Da numeração, não. Das medidas. Mas, às vezes, tem a 4XL que também serve, né? Então, é isso, gente. Ainda não usei. Então, a rosinha lá. Que é de couro feio que eu não usei ainda. E nem essa daqui que eu mostrei agora. Não gostei muito. Vamos para essa também, que é... Para essa também, não. Vamos para essa estampada. Primeira, né? Que eu não mostrei nenhuma estampada, não. Como é que fala? É xadrez. Eu amo xadrez. Aquelas que são de tweed. Parece ser um pouco xadrezado, né? Sei lá. Aí, eu peguei essa daqui, gente. Gente, quando eu comprei essa saia, eu comprei ela no tamanho 4XL. Ela ficou imensa para mim. Imensa que eu falo, largona, sabe? Eu colocava ela, ela ficava caindo. Aí, eu mandei apertar. Mandei apertar, ó. Mandei apertar. Aí, ficou boa. Aí, ela tem botõezinhos. Aí, fica uma fendinha. Mas, a fendinha é lá embaixo. Certo? Eu gosto dela. Eu acho bem legal. Eu gosto muito de xadrez. Já fui para a igreja com ela. Algumas vezes. Porém, eu não gosto muito. Porque, por mais que ela seja grande. Mas, quando eu sento, esse negócio aqui fica abrindo. Sabe? Essa fenda. Fica abrindo mesmo na coxa. Aí, eu fico um pouco desconfortável. Mas, mesmo assim, às vezes, eu ainda vou. Também é 4XL, tá? Mas, ela foi apertada. Próxima peça, gente. Essa saia aqui. Ela é de margaridas. Ela é assim, essa saia. Tem dois bolsos aqui na frente. Tem um zíper funcional. Tem um coizinho normal. Atrás é elástico. E ela tem dois bolsos atrás também. É uma saia simples. Super grossa. E eu mandei apertar também, ó. A costureira... Nem... Eu falei para a costureira nem cortar isso aqui. Aí, de boas. Essa é a minha... Essa aqui é a saia que eu... Na hora que eu vi, eu falei, nossa, que saia interessante, diferentona. Falei, ah, eu quero. Eu sou diferente também, né? Zueira, gente. Mas, eu gostei da saia. Eu peguei. É... O tamanho dela é 4XL. Mas, teve que apertar. A próxima... Gente, a saia está amassada. A próxima... Essa daqui, gente. Essa saia, ela estava bem larga para mim. Eu apertei e, mesmo assim, continua larga. Acho que eu apertei pouco, né? Ó. Essa daqui. Uma saia jeans. Ó. Toda de botão na frente. Tem coizinho. Tem bolsa atrás. Gente, o jeans de lá é muito grossão. Muito grosso. E o tamanho dessa saia é 4XL. Eu mandei apertar, como eu já falei. Ó. 4XL. Eu mandei apertar... Ih, ela ainda ficou larga, gente. Mas, na época que eu mandei apertar... Ah, ela não tem... É... Não tem barra. Ela é desfiadinha embaixo. É. Na época que eu mandei apertar, ficou boa. Mas, agora, está larga de novo. Parece que esses dias lacei. Eu sei lá. A próxima e última... Última não, gente. Tem uma também é de tweed. Uma que eu já mostrei aqui em algum vídeo. Ela é preta com branco. Porém, é... Eu mandei... Eu falei que estava com a fenda. Eu não gostava da fenda. Aí, eu mandei na costureira. Está na costureira. Eu vou colocar a foto dela. Aí, para vocês verem qual é. E se eu tiver algum vídeo... Eu vi... Eu... Se tiver algum vídeo, então, alguma foto, eu mostro. Então, tem ela. E tem essa daqui, que é a última. Que essa aqui, eu acho que foi uma das últimas faias que eu comprei, gente. Meu Deus, está errado. Ela é assim. Ai, meu Deus, ela é assim, gente. O zíper dela é de lado. Quando eu comprei, ela ficou larga embaixo, como eu mostrei para vocês. Aí, eu mandei apertar. A costureira apertou. Aí, ficou... Aí, agora eu gostei. E outra coisa também. A fenda dela era bem grande. Aí, eu mandei tirar a fenda. Deixei uma fenda minúscula aqui embaixo, ó. Eu não gosto de fenda, gente. Eu fico desconfortável. Uma fendinha, assim, que nem essa daqui, ok. Mas, uma fenda grandona. Você vai andando, você fica com a impressão de que está mostrando, sabe. Ai, não gosto, não. Aí, ó. Ela é muito bonita. O pano dela é muito bom, ó. E é isso, gente. Eu acho que só são essas saias, né. Da Shein. É que eu tenho. Pretendo comprar mais, com fé em Deus, né. E... Esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Antes de vocês saírem, falem pra mim qual a saia que vocês mais gostaram. Tá bom? Também, se vocês não tiverem dado like no vídeo. No vídeo, não. No começo do vídeo. É... Já dei agora, antes de vocês saírem, tá bom? É... Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.